Uma medusa antiga Uma medusa anciã Não, isso parece apelão Pô, eu tenho um colete aqui, peraí que eu vou colocar todos tecidos Eu pensei duas vezes e botou na perpada É fácil O bom é que agora o fino coloca Caralho, falta 7 reforços Fizeram um buraco aqui que não passa Caralho, eu toquei 4 drones Ixi, já veio o fio de down Tomei 18 de dano Caralho Ai, acabou minha bala mano, eu ia pegar outro Tem um na janela, aqui na ar Nossa, me ajuda, me ajuda, me ajuda Caralho, mentira que eu não peguei mano Entrou, entrou, entrou Tem um pesquisão matado Ah, tava quase morto Tem lá na bomba, lá na bomba lá Ribana tá em cima, mano Caralho, gente, tá sendo trucidado Tem que subir, Mateu Fininho, Ribana tá aí, ó Tava do outro lado, Fininho Ah, eu matei ali C4 a posto Caralho, mano C4 destruiu nada Ah, tava cercado, mano Tomei tiro Tomei tiro dos dois lados C4 a posto Aí você morreu com a metralhadora Bom, beleza Ganha assistente sim, agora C4 daí Os inimigos plantaram um desativador Perto de uma bomba Vou ser contra dois, Mateu Nossa filha Ah, pegaram o meu Capcom, viado Mas escolhe outro aí, então Mateu me mutou, mano Eu não te mutei Eu tô falando até agora Oi, 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 oi Claro, eu tô... Oi, oi No mesmo lugar? Não tem como escolher Outro lugar Deixaram os caras ruxarem, mano Liberando o aparelho É, foram dois Só dois Caras que matou todo mundo Eu morri Porque eu peguei... Me pegaram a costa mais, né? Armadie ok, vou ter distância Ativa Ativada Ah, ô, tio Finu Abre aí, aí É... Ó, o Sapão? O Sapão não É rotação Dez segundos Restantes Cinco e contando Eu não sei onde é que abre É ali no meio, ali Isso Aqui é bom, hein, mano Dá pra pegar os dois lados Então, mãe É rotação de antes Só que tem que fazer pro Pump Aqui Ó, tem cara na janela aí Antes, vem aqui Se você usava o Vigil, o North Lion Usou coisa dele Aí vai jogar Ah, mano Eu não matei, velho Ah, mano Não deu Eu também Eu tava com o Pump na mão Pensei Matei a Ribana É, essa janela que eu abri Foi boa, né? Fino Não Quem abriu essa janela Foi eu Acho que não Blackbird na janela Se tivesse E4, eu não tenho Ó, tá um subindo aqui, ó Marquei, ó Marquei Subindo Subindo Marquei Entrou nessa salinha aí, vinho Entra ativador Onde eu marquei Boa, Abinho Boa Cadê esse ativador? Onde eu marquei? O 3 Ah, na janela Ah, no... Não deu pra ver O pai, me afisa por onde eu marquei a escada O pai, me afisa por onde eu marquei a escada Ele tá... Não dava pra ver Calma, só tem um Só tem um Não vai, não vai, não Naquela janela que pega o corredor lá no fundo Quem for por baixo, pega Ele pegou o rapel, ó Cadê? Nossa, Marcelo não matou Vai dar uma volta, Marcelo Dá uma volta, Marcelo Dá uma volta, Marcelo Eu acho que ele ia pegar aí embaixo, coisa Ó, tinha um aqui na janela onde eu marquei, ó Número 4, ó Nessa janela aqui tinha um Toma cuidado aí Cuidado onde o Binho morreu Aonde o Binho? Aão! Aonde o Binho? Aão! Aonde o Binho? Aonde o Binho? A janela Naquela janela que eu morri? É A janelinha da cara Ele entrou no bomb, ele tá no bomb Ele tá no bomb Avança, Marcelo, avança Ixi Tava no bomb A A gente vai botar a escada, mas eu não vou conseguir marcar, não Ai, matei, cuidado Tá de celular direito, Marcelo, mas não dá cara não Vai Acho que eles iam matar, mano Se eu tiver de pump, o cara ia morrer, rapidão Nossa, isso é o que acontece mais assim Jogar de finca que eu comprei a finca Olha o especial desse maluco aí Ele vinha através da parede Tem quatro câmeras Se você jogar numa porta, vai pra você ver os dois lados Se você jogar numa parede varável, vai pra você ver os dois lados Eu não gostei do zero Você precisa utilizar seu drone pra localizar a bomba Colemado Tá com saudade da praia, né Nego Seu drone localizou uma bomba Ah, sacanagem É aqui embaixo, ó Sacanagem, mano Mano, eu tô sentindo no jogo Vai ter que ir pro cima aí O cara pegou meu drone Tem, hein Tem... 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 Como é que é o cara que tá colocando? O ulti vai acabar com o Marcelo Caíde, filho da mãe Nossa, tem três ali, ó Dá pra acertar uma porta ali no tiro É bom que tem Hum, dá pra acabar de cá ali, ó Hum, então vai Ó, vamos abrir tudo uma agulha Não da pra não ter mais só o pick, hein Cuidado com as janelas é a mesma coisa que para ver se tem que tá o que que pega as câmeras aí e cara aí desativador tá com o jogo joga joga lá o boquinho coisa coisa vai mateu aí eu vi olhar para vocês eu fiquei com quatro de vida meu deus meu deus pai você não para o lugar errado boa é destruiu meu é a câmera que eu coloquei lá você tem mais de uma abre aí e abriu outro a manhã mentira a mão a ué você não falou mano eu te levantava a morri como é que o cara me acertou eu não sei mano só quero ver isso daí como é que ele me matou e mandou com quatro de vida o bim é só uma cara que aí o cara me matou na sorte velho só tem um tá um contra um deixa a cabeça dele ele se viu né binho não é bom para você ajudar os seus amiguinhos e ruxar não é só quando você tiver um chão essa hora que você o show me era hora que você tem usado a finca é eu sei eu não sei porque eu fui usar o ano então pensei que ele tava achando do outro lado mas depois que ele falou que eu me liguei que ele tinha morrido não pensa nos outros pense você cara não a fica tem que pensar nos outros mas também não tem que ver você se o outro tivesse na hora que ele caiu tivesse falado tinha levantado guarda duas fica para você e uma para a galera se você tiver uma se você tivesse uma finca você poderia ter me curado que tava no chão também depois só que não eu vou para curar primeiro do nada claramente para você ficar com 24 de vida mas a cara a gente tá perdendo tudo não adianta se eu tiver de cara e eu vou pegar mais um tanto de vida você não vou enxergar uma bomba e o problema tá com saudade da praia né e eles estão lá onde nós estávamos quarto de criança e aí você encontrou uma bomba vai até lá e desativa vou dar mais uma segunda chance para o zero e pega a câmera quem chama de tá que eu tô meio um por fora e eu tô sendo avistado caralho E aí o 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 e aí 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 a caveira me pegou por fora aqui vai interrogar a saída rogou vai pro mesmo eu vou vai Matei ela Tô caído Ela pulou a janela e veio me pegar Alguém não viu a câmera Eu matei ela Gente, como que vira essa câmera aqui? Vocês estão com dois a menos, tá? Olha lá o fininho ali, ó Se tivesse vivo Cuidado É isso, Matei Meu amigo Marquei um, marquei um Marcelo, toque espaço Agora, faltam três, velho Tá na vantagem Vocês viram que eu dei o maior cal da hora, né? Deu o M Deu o M Boa Wellington Ah, eu achei que o Mateo tinha matado, mano Puta, você falou boa, Wellington Eu achei que o Mateo tinha matado Eu cheguei uma granada na cara dele Mas o Mateo tinha matado mesmo Não, não tinha não Eu matei o outro, não matei o Ben Nossa, mano, o Mateo matou o cara Porque o cara perdeu Acabou a munição do maluco É porque ele tinha trocado Ele tinha trocado comigo É, é, é Gente, você sabe como que faz a câmera do zero ir pro outro lado? Eu Você tem que parar e virar pro outro lado? Ó Peguei o atório e veio o fim Eu vou de zero Deu uma chance e deu certo, né? Vamos ver se vai dar mais uma chance, vai ser da hora Mateo, tem um tiro, tá? O que? Eu sei O zero O zero Agora eu percebi que o zero eu acho que ele consegue destruir a Frost Só que tem que ter dois sérios O zero Não Não sei Porque na hora que eu atirei na Frost eu dei um daninho a ela O seu drone atiu uma bomba Não sei Eu vou de zero Eu vou de zero Eu vou de zero Eu vou de zero Ah, quem tava com a minha câmera olhando? Estou olhando, mas eu não marquei não. Ah, mano, eu gastei o bagulho, viado. Boa, vai Marcelo, aproveita aí. Você enxerga na fumaça. Eu quero ver quem vai destruir o choquinho. Tem que ir ali em cima, ali, aí... Boa, morri já. Estou com você nas costas, Matheus. Caralho, viu, mano? Ah, mano, nem adianta mais eu fazer isso, né? Tá na porta, Welly. Eu não sei como que vira pra trás. Ah, deixa. Eu ia... Fazer uma coisa. Tá tudo certo. Argus operando. Ah, tem Eger. É pra baixo, Matheus. Ah, não. Eu sei, mas ele não tá indo. Não tá querendo ir mais. Não quer virar pra outro lado. Pode abrir, ué, então. Não tem ninguém aí, sou eu. Pega o drone. Bomba de cluster ativada. Plantando bomba de cluster. Você sabe abrir o sapão aqui, ó. Argus com vulcada. Não tem multi, Matheus. Ai, legal. Boa. Recarregando. Três. Faltam três. Câmera fixada. Não é que eu vou marcar os caras. Ah, muito buraco, mano. Marcando, tô marcando. Ai, que porra. Aqui, preciso recarregar. Tá caído. Tem um caído ali, marquei. Ah, mano. Marcou. Ele tá deitado. Mas você não viu o outro cara? Levantou, levantou. Morreu. Boa, Matheus. Um inimigo restante. Falta só um. Ah, esse cara... Matheus, essa sala... Essa sala da lavanderia pode invadir ela devagarzinha. Ó, o Jäger tá nessa... Você vê onde eu morri ali, Matheus? Ele olhou pela parede ali, ó. Ah, tá. E me matou. Me matou ali na parede, aí, ó. Na parede reta. Ó, tem a câmera na sua cabeça, viu? É, Matheus, olha, salvando a Rafa. Carregou nós. Dez, mano. Fala que o tio Binho não dá uma bela cal. Dá aquela bela cal. É, então. Tá vendo? Eu não acredito. O cara falou assim, é, só um cara matava lá, caralho. Esse é o zero. Zero, Laranja. Mano, pra mim tá bugado. Pra mim tá embaixo da terra, mas beleza.